Galaxy A55 ou Poco X6 Pro? Linha Poco X contra a linha A da Samsung todo ano, uma batalha épica e a linha que mais melhora e que mais gente realmente deve comprar na minha opinião, mas eu quero saber de vocês aí nos comentários. Os intermediários evoluem tanto todo ano que eu acho que praticamente ninguém, ninguém precisa de um top de linha. Quando você tem um milhão e meio de pontos no AnTuTu com o Poco X6 Pro e quando você tem câmeras muito boas no Galaxy A55. Não que as câmeras do X6 Pro sejam ruins, mas a Samsung está um pouco à frente, principalmente pela faixa de preço. Xiaomi é bom também, mas em vídeos perde um pouquinho, principalmente nas redes sociais, tem vários vídeos aqui no canal comparando as câmeras, então veja, tem shorts, tem comparativo completo nos stories, tem o vídeo gravado aqui desses stories, tem lá no Instagram também. Então gente, dois celulares que são excelentes pela faixa de preço, mas o A55 aqui no Brasil é muito matador porque a Samsung faz uma prática de preços que não dá pra competir, sério mesmo. A55 lá fora é o mesmo preço do Poco X6 Pro, mas aqui no Brasil o X6 Pro é de R$2.000 a R$2.500 e o A55 por R$1.600, R$1.800 nas promoções, versão de 256 GB e o X6 Pro, é claro, tem 256 e 512, nem tem essa versão do A55. Ah, José, você é famosa da Samsung? Não, tem coisa que o Xiaomi é melhor. A bateria do Poco X6 Pro é um pouco melhor do que a do A55, no meu teste real eu uso super intenso e ele foi um pouco melhor e ele também carrega em metade do tempo, metade do tempo. Então, além de durar mais, carrega mais rápido. E ele, além de tudo, tem 1 milhão e meio de pontos, o AnTuTu é o dobro do desempenho do Exynos do Galaxy A55. Hoje, o A55 roda tudo, roda tudo tranquilamente, roda tudo no talo, mas em 4, 5 anos, em 2 anos, 3 anos, isso vai fazer muita diferença. Então, o Poco X6 Pro ganha em muito no desempenho, ganha em bateria e carrega mais rápido. O A55 ganha em garantia, já que ele é nacional, vendido aqui, preço mais baixo e câmera bem melhor, principalmente pra vídeos. Fotos, ele também ganha, mas aí o Poco X6 Pro tem uma vantagem, ele aceita a Gcam e a Samsung não libera o API da câmera pra usar a Gcam no A55. Então, até funciona uma outra Gcam, mas não funciona 100%, não funciona a câmera selfie, ou só funciona a selfie, não funciona a traseira, e pode sair foto bugada e ficar tudo verde, ou tudo branco, ou tudo azul, então é difícil, não vale a pena o estresse. Já o Poco X6 Pro, você instala um monte de Gcam, configurou do seu jeito, tem resultado de top de linha, tem resultado de iPhone, copia o padrão de cores do iPhone, copia o padrão de cores do S24 Ultra, ou do próprio A55, então tem bastante vantagem pra fotografia, além de um sensor bem bom de 64 megapixels. Claro que megapixels não quer dizer tudo, e o A55 tem 50 megapixels, não são mais 12 megapixels, mas é uma boa. Outra coisa que o A55 tem de bom, é a proteção IP67 ou IP68, deixa eu só conferir aqui pra não falar besteira, IP67, 1 metro por 30 minutos, mas assim, não é pra mergulhar na piscina que serve isso, é pra acidente, caiu na torneira ali, na privada, sei lá, no banho, teve que atender, molhou, derrubou o refrigerante em cima, foi num clube, tirou uma foto perto da piscina, ou alguém pulou de bomba e voou água pra todo lado, chuva mais forte que você tomar, mesmo com ele na mochila, então é sempre bom ter a proteção IP, tanto que o Redmi Note 13 Pro Plus tem IP68 e o Poco X6 Pro não tem, eu não entendi isso aí não. Eles tem telas de tamanho parecido, 6.6 contra 6.7 polegadas, telas bem bonitas na verdade, ambas são telas bem bonitas, com 120 Hz, ambos são excelentes pra jogar, mas como eu disse, o Poco X6 Pro é bem mais potente, esquenta menos também, então tem menos thermal throttling, no longo prazo vai fazer mais diferença ainda, nessa diferença toda de potência, é o dobro da potência, tela também é menos bordas no Poco X6 Pro, o A55, apesar de parecer mais premium no design no geral, porque o Poco é de plástico na traseira, um plástico um pouco mais grosseiro que o A55, com esse frame de aço escovado aqui, que é muito bonito mesmo nele, o A55 tem mais bordas que o Poco X6 Pro, e isso é bem chato. Enquanto que no Poco X6 Pro as bordas são mais simétricas, e também são menores, são mais finas, e isso faz com que o solar com a tela um pouco maior seja mais fino, um pouco mais estreito na verdade, um pouco mais baixo ele é menor no geral, mesmo tendo a tela maior aqui nesse embate. As bordas realmente são um ponto negativo da linha A e da linha S23 FE também da Samsung. No geral, eles têm recursos interessantes, o Poco X6 Pro tem uma coisa que eu gosto muito, que é esse sensor de infravermelho que você usa de controle universal, eu posso usar para controlar essa luz aqui que está em cima da minha cabeça, por exemplo, ligar e desligar o ar-condicionado, ligar e desligar a TV, o monitor do computador, qualquer dispositivo que use controle remoto infravermelho, que é basicamente todo dispositivo que existe até hoje de eletrônico, como TV, ar-condicionado, um monte de coisa, você pode até fazer aquelas trollagens, sacanear a TV aí em lugar público, não façam isso, mas dá para fazer, mas é uma mão na roda, principalmente porque, por exemplo, hoje eu perdi o controle da minha televisão e eu posso usar o meu Poco X6 Pro como meu controle universal, e isso é uma mão na roda, é muito bom isso. E, gente, os dois celulares são excelentes, vai do seu tipo de usuário, como eu disse, para jogar é de longe o Poco X6 Pro, com certeza, mas por muito, por muito, por muito mesmo. Design, no geral, a 55, a tela do Poco X6 Pro é mais bonita. A HyperOS contra a Samsung, a interface da Samsung, que é a One UI. A HyperOS melhorou muito, tá, do que a Xiaomi usava antes, mas a One UI com certeza é mais madura, tem coisas melhores, atualização por mais anos, 5, 7 anos a Samsung está dando em toda a linha, inteligência artificial já integrada, só que esse lance da AI perdeu todo o sentido, porque agora todo mundo tem a Gemini. Dá para baixar a Gemini do Google ou Gemini na Play Store e usar a melhor inteligência artificial, se não é hoje a melhor, vai ser em pouco tempo, porque a Google tem o maior algoritmo de buscas e vai aperfeiçoar rapidamente a sua inteligência artificial. Como eu disse, os dois são excelentes, eu usaria qualquer um dos dois, com certeza, pela faixa de preço, mas o meu perfil de usuário se encaixa melhor com a 55, porque as câmeras são melhores, eu sou produtor de conteúdo, eu estou sempre usando as câmeras, eu adoro registrar minhas viagens também, fotos da pedrita, vídeos, vídeos para o Instagram e para as redes sociais. Aqui para o YouTube, eu com certeza faria um vídeo com a 55, com o microfone USB ligado que ele funciona, já o Poco X6 Pro não é todo o microfone que ele funciona, ele tem dificuldades em vários microfones, e além disso tudo, a imagem é pior. Então eu não usaria o Poco X6 Pro para gravar vídeos para Instagram, para YouTube, para essas coisas, porque ele é pior, só por isso. Agora, se eu pensar em jogar em desempenho em longo prazo, em mais armazenamento, em mais bateria, em carregar melhor, parecem muitos pontos positivos para o Poco X6 Pro, né? Mas se você é um perfil mais gamer, mais usuário hardcore, com certeza o Poco X6 Pro é a melhor opção para você, isso sem sombra de dúvidas. Usando os dois lado a lado, mas essa é só a minha opinião, né? Sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Quero saber a sua opinião nos comentários, o que você acha e qual dos dois você compraria? Qual se encaixa melhor para a sua faixa de preço? Eu acho que, principalmente, a proteção IP me faz falta, eu sou uma pessoa que já tive alguns acidentes, não é sempre, mas uma vez caí um celular meu num rio que eu estava num pesqueiro e já era, estragou. Chegou em casa, não ligava mais, levei para a assistência e nunca foi consertado. Já tomei uma chuva muito forte num rolê que eu estava e o celular ficou três dias sem ligar e tive que levar para dar banho químico. Então, assim, um ROG Phone que eu tinha, que tinha uma proteção IP53 na mesma situação, não estragou. E o celular sem proteção IP tive que levar para a assistência, oxidou e tive que fazer a desoxidação. Mas, no final do dia, deu tudo certo. E aí, qual você compraria? Eu, José Júnior, compraria o A55, mas recomendo muito também o Poco X6 Pro e acho que, para muita gente, ele encaixa bem. Ser vendido no Brasil, mais barato, ter câmera melhor, mais anos de atualização, é um ponto muito positivo para o Samsung. Mas, se você quer jogar, quer o melhor desempenho, principalmente no longo prazo, 2, 3, 4 anos, com certeza, hoje, a diferença é menor do que será no longo prazo. Em 2, 3, 4 anos, o baile do Poco X6 Pro em desempenho no A55 com certeza vai ser maior do que é agora em 2024. Mas essa é só a minha opinião e eu quero saber de vocês no comentário. Se você não se inscreve no canal, consegue se inscrever e deixa o like. Eu espero ver você em mais vídeos, hein? Valeu!